Tô ganhando tanto que já não sei o que faço Tô sendo disputado no meio das piranha Toda hora uma tá dizendo que me ama Me dão agachar e mamar Me provar que me ama Me dão agachar e mamar Me provar que me ama Me dão agachar e mamar Me provar que me ama Me dão agachar e mamar Me provar que me ama Me provar que me ama Tô ganhando tanto que já não sei o que faço Tô sendo disputado no meio das piranha Toda hora uma tá dizendo que me ama Me dão agachar e mamar Me provar que me ama Joga a bunda lá em cima, bota a mão no chão Joga a bunda lá em cima e bota a mão no chão Me deixe estigado dando palhinha do bucetão Me deixe estigado dando palhinha do bucetão Me deixe estigado dando palhinha do bucetão Joga a bunda lá em cima e bota a mão no chão Me deixe estigado dando palhinha do bucetão Me deixe estigado dando palhinha do bucetão Tô ganhando tanto que já não sei o que faço Tô sendo disputado no meio das piranha Me dão agachar e mamar, me provar que me ama Joga a bunda lá em cima e bota a mão no chão Me deixe estigado dando palhinha do bucetão Me deixe estigado dando palhinha do bucetão Joga a bunda lá em cima e bota a mão no chão Joga a bunda lá em cima e bota a mão no chão Me deixe estigado dando palhinha do bucetão Me deixe estigado dando palhinha do bucetão Ei, que tá no piruzém Cê é o Dom DJ Ei, que tá no piruzém Cê é o Dom DJ Solta a bundaria Ei, que tá no piruzém Ei, que tá no piruzém Vai tomar um ressalto